Santa Catarina é um dos estados que mais produz arroz no Brasil e agora chegou oficialmente a época da colheita. A expectativa é de que essa seja uma boa safra, assim como no ano passado. Segundo o presidente da cooperativa agropecuária de Tubarão, até mesmo o clima favoreceu a plantação e o cultivo do arroz no sul. Ao todo no estado de Santa Catarina foram plantados 143 mil hectares de arroz. Desses, 90 mil são aqui da região sul. A expectativa é de que neste ano a safra seja de 1 milhão 150 mil toneladas de arroz colhido. Com certeza uma safra igual a do ano passado, uma safra normal. A oscilação em Santa Catarina, tanto de área quanto de produção, é mínima sempre, todos os anos. É muito estável a nossa lavoura de arroz. O clima se comportou de forma normal, o desenvolvimento das lavouras foi muito bom. As lavouras que estão sendo colhidas têm apresentado um rendimento bom, adequado. E se espera que realmente não se tenha nenhum problema climático, tipo ventos frios, excesso de vento, granizo, enchentes, até o final da colheita, que vai até meados de abril. O seu Romeu planta arroz em Tubarão há mais de 40 anos. Ele tem uma área de aproximadamente 100 hectares. De acordo com o risicultor, o solo e o clima do sul são muito favoráveis. Como nos anos anteriores, ele espera uma boa colheita. No começo ele deu um pouco de frio quando foi plantado, mas aí foi uma semana, depois ele já veio embora, não teve mais problema. A expectativa deve ser boa, porque a gente olha o produto, está bem bonito, né? A gente espera, faz dois anos que nós colhemos sempre uma média alta. Eu espero que esse ano como estava, vai ser também. O solo é preparado de uma maneira diferente pelo seu Romeu. Por isso, colhe 11 toneladas por hectare, enquanto a média estadual é de 6. A gente só colhe o arroz e já vem o trator até a erroção da soca e a gente põe água para apodrecer a palha, para servir de adubo e deslinçar também os terrenos, né? Depois de colhido, o arroz é preparado em embalagens e vendido para diversos estados do Brasil e também exportado para outros países com o maior índice de consumo desse alimento. A expectativa dos produtores para essa safra é movimentar 920 milhões de reais na economia catarinense.